Olá, meninas e meninos! No vídeo de hoje, vamos estar fazendo um lacinho lindo com a fita número 5, atendendo a pedido aqui do canal, tá? Várias meninas estão pedindo pra fazer lacinho com a fita número 5, e aí está, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e não esqueça de ativar o sininho das notificações, tá bom? Vamos para o vídeo! Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos estar fazendo esse lindo lacinho, olha que lindo! Com a fita número 5, tá bom, meninas? Vamos usar 6 pedaços de 18 centímetros, tá? Para fazer esse lacinho. Já tenho aqui 6 pedaços de 18 centímetros, esse lacinho é com a fita número 5, tá? Ó, 18 centímetros, tá? Vamos estar usando 6 pedaços. Tá bom? Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro a parte de baixo, que é o lacinho triplo. Já selei essas pontinhas aqui, meninas. Agora, vamos selar. Tá? Para as meninas que estão iniciando agora, tá bom, meninas? Muito fácil de fazer. Olha, eu vou marcar aqui o meio, ó. Tá vendo? Aí, colocar essa parte aqui, nessa marca que eu fiz. Se você quiser marcar também com isqueiro, tá? Você que tá iniciando agora, pode também. Tá? E vai fazer assim, ó. Colocar, ó. Vou fazer bem devagar, tá? Para as meninas que estão começando agora. Para vocês entenderem direitinho, não é difícil. Tá? Teve bastante pedido para fazer lacinho com a fita número 5, então, tá. Ó, essa parte que tem a emenda, tá? Essa parte aqui é a parte de cima. Então, eu vou começar assim, ó. Debaixo, dá 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Assim, tá? Essa parte aqui é a parte de cima. Aí, vamos fazer esse novamente. 1, 2, e o terceiro, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, vai ficar assim. Tá? Essa parte aqui de baixo, ó. Aqui tem a emenda. E essa parte aqui, sem a emenda, é a parte de cima. Eu vou franzir aqui o lacinho. Vocês podem estar fazendo assim, ó. Que já fica certinho o laço. Olha que lindo. Vem aqui na parte de baixo. E vou dar aqui os pontinhos. Só tirar aqui. Pronto. Agora, é só ajeitar o lacinho. E ele já fica preparado pra receber a parte de cima, tá bom? Aí, vamos fazer agora a parte de cima. Que é bem fácil de fazer. Vamos fazer assim, ó. Ó. Dobrar. E se você quiser... Pode marcar. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Dobrar assim, ó. Bem devagar. Dobrar. Aí, dobra de novo. E coloca aqui um pouquinho abaixo da marca, ó. Tá vendo? Pra passar com uma linhava aqui. Tá? E vou pegar o alfinete. E vou fazer de novo com essa outra ponta. Aí, ajeito. Ó. E vai ficar assim. Tá? Vai passar, ó. A costura aqui nessa marca, ó. Aí, vamos fazer a mesma coisa da outra. Então, eu tô começando de baixo pra cima. Dois, três, quatro. Tá? Retiro o alfinete. E já faço o próximo. Ó. Dobra. Coloco o alfinete pra segurar aqui na marca que a gente vai passar, ó. Tá vendo? E dobra de novo, ó. Fica certinho. Aí, vamos de novo. De baixo para cima. Quatro. E o último. Tá? Espero que vocês estão entendendo, tá, meninas? Vamos dobrar. E coloco aqui na marca. Tá vendo? Ó. A marca está aqui, meninas. Ó. E tem um pouquinho pra cá, tá vendo? Assim, pra passar a costura certinha no lugar, ó. Aí, entra com essa parte aqui também. Quatro. Tá? Tá? Aí, eu vou ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Agora, vamos franzir essa parte do lacinho. Tirar o excesso. E agora, ó. E agora, é só ajeitar aqui, ó. Tá vendo, meninas? Muito prático, fácil, rápido. Tá? Só tá demorado um pouquinho, porque eu tô fazendo passo a passo bem devagar aqui pra vocês, tá? Aí, eu vou colocar, usar a cola quente. Agora, eu vou pegar essa parte aqui e colocar aqui, ó. Linha com linha pra ficar certinho. Tá? Essa fita aqui é número cinco. Tá? Fica muito lindo esse lacinho. Você pode estar aplicando no bico de pato, tá? Na tiara, na xuxinha, na meia de seda, no elástico de viés, tá bom? Olha, essa fita aqui, ó, é a fita número um, tá? Que eu não tenho, dessa aqui, a fita número dois. Acabou. Essa daqui é a fita número dois, tá? Essa daqui, eu vou fazer com a fita número um. Tá bom, meninas? Já tá selado aqui, ó. Já tinha deixado. Tá? Vou só arrematar aqui. Depois, é só aplicar na xuxinha, na tiara. Tem uma tiara fininha. Tá? Aí, eu vou recortar aqui. Tá? Essa parte aqui é a parte de baixo. Tá? Depois, você vai estar aplicando. Assim, ó. Tá bom? Olha que lindo. Eu amei fazer esse lacinho. Espero que vocês também gostem, tá? Ele é fácil de fazer. Simples. Tá? Um laço simples. E muito bonito. Olha só, meninas. Que lindo. Se você quiser, você... Olha a diferença, viu? Esse daqui com a fita número um. E esse daqui com a fita número dois. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, tá? Deixar o seu like. Ativar o sininho aí das notificações, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos. Olha que lindo o lacinho. Um grande abraço. Fica com Deus. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.